Você tem uma história que representa a jornada do herói, onde você tinha um problema, você estava no mundo comum, recebeu um chamado, até que a arte e terapia entrou na sua vida, ela te ajudou a superar esses problemas e hoje você está voltando para o mundo com elixir para compartilhar esse conhecimento que você desenvolveu para que outros jovens possam superar os problemas que eles estão enfrentando da mesma forma. Então essa história vai ser a base de qualquer produto que você faça, porque é a sua história de superação. Isso é muito bom, porque é uma história emocionante, é uma história que vai conectar com as pessoas e vai sentir e vai causar emoções mais profundas nesses pais para que eles possam agir e trazer o que você tem para oferecer para os filhos deles. Então uma grande vantagem é que pai faz tudo pelos filhos, então se você conseguir desenvolver uma narrativa bem profunda para esses pais, eu acredito que talvez seja mais interessante até você pensar se é pai ou mãe, acredito que mãe seja melhor pela identificação com mulher, mulher para mulher, as mães tendem a ser mais protetoras também e mais no sentido de fornecer o máximo possível para os filhos. Você pode trabalhar com ambos, mas quanto mais específico for, melhor. Por exemplo, é bem diferente você dar um exemplo de narrativa envolvendo o papel da mãe, criando uma empatia com a mãe do que com o pai, porque são desafios diferentes que cada um tem. Então quanto mais específico você for, melhor, tá?